o outro agora passando para o próximo tema é que é meteorologia a um assunto aí que eu gostaria de revisar né nesse essa oportunidade a com relação a uma cara que é um tipo de nuvem que ela coloca muito em risco a aviação principalmente aviação geral até aviação comercial com seus boings e 737 747 né é que são as nuvens cúmulos nimbus né essas cúmulos cúmulos nimbus são nuvens que podem chegar até a 6 quilômetros de altura são as conhecidas por trovoadas né aquelas nuvens que geram as trovoadas os raios então ali você tem os ventos ascendentes e descendentes muito intensos então se tiver fazendo um vôo distante na manhã e um vôo devidamente autorizado com não notam espaçarela segregado você fazendo um vôo distante pelo bi veloz você corre o risco da aeronave entrar numa numa cúmulo nimbus né ela começa de uma altitude de certa forma baixa e vai até uma altitude até 6 quilômetros mais alta né é e é uma nuvem que pode derrubar a tua aeronave muito provavelmente vai perder sinal rádio né você tem ali toda uma carga elétrica né então a gente pode ver que essa é como os lindos né que a nuvem que ela vai desde a altitude baixa até nas nuvens que podem chegar até ao na mesma altura das nuvens altas como as cirros a cirros extratos né são vários outros tipos de nuvem você vê que abaixo bem abaixo de dois quilômetros você vê que ela pode estar bem próxima e a gente já viu isso né bem próxima do solo nós que voamos aí hoje a 120 metros né então deve ser dado a esperar atenção especial para esse tipo de de nuvem na nuvem trovoada a base dela para estar entre 700 e 1500 metros já uma altitude alta só que embaixo dela também existe ocorrem alguns eventos né você tem ventos descendentes e bem velozes com áudio de velocidade significativa que pode comprometer o teu vôo aí a segurança do voo hoje ninguém tá voando aí a 100 700 metros pelo menos com o devido juízo né então essa nuvem ela tem três fases né tem a fase cúmulos que é quando ela começa né que ações correntes ascendentes tem um diâmetro de três a oito quilômetros ao produtor de topo de cinco a oito quilômetros né pode haver turbulência moderada e preceptação então é o ar quente ele tá subindo aí tá formando ainda a nuvem você tem a fase da maturidade essa é a fase mais perigosa né você tem correntes ascendentes e descendentes né dentro e fora da nuvem dentro e fora da nuvem na sua parte mais baixa né e turbulência intensa a precipitação forte né pode ter inclusive o granizo trovões relâmpagos e tu e tudo isso como foi dito né os descendentes podem produzir ventos fortes e o encher né que que é um vento ascendente que compromete se ela for na cabeceira da pista compromete inclusive a rampa de aproximação de uma aeronave né então essa é a fase mais perigosa dessa nuvem você tem a fase da dissipação já uma fase já mais tranquila é que você tem correntes descendentes né eventos fortes em alto nível então a parte mais alta é que transforma o topo da como os níveis numa grande massa de cirros cúmulos formando aquele formar dando aquele formato da bigorna né bastante característica dessas nuvens como os línguos e com relação à mitigação do risco e dentro do assunto de avaliação de risco operacional né que é tratado na na no documento do plano regulamento da anac certo então assunto aqui que eu gostaria de revisar com vocês tem você tem avaliação de risco você tem é a severidade de risco né então a classificada por severidade catastrófico crítico significativo pequeno insignificante você tem a probabilidade de risco de um nível 5 que é frequente nível 4 ocasional nível 3 remoto 2 improvável e um muito improvável você tem a tolerabilidade do risco que a combinação da severidade com a probabilidade certo e te dando uma classificação de risco extremo risco alto risco risco moderado risco é baixo risco muito baixo e para cada uma delas quais ações que se você pode voar ou não quais são as ações que você deve tomar né é um assunto aqui que eu gostaria de revisar com vocês é a mitigação de risco então que a gente tem que fazer quais são as técnicas né que nós utilizamos para reduzir para mitigar o risco controlar o risco né as medidas de mitigação não são ações como alterações e procedimentos operacionais equipamentos ou infraestrutura para reduzir a gravidade ou a probabilidade a gente atua na gravidade na no resultado ou na probabilidade na chance de ocorrer geralmente as estratégias de mitigação de 23 categorias quais são elas prevenção né então operação atividade pode ser cancelada ou evitada porque o risco a segurança excede os benefícios então a gente cancelando aquela missão a gente elimina né de forma preventiva qualquer risco de vindo daquela missão né a gente tem pode ser feito uma redução né então a frequência de operação ou atividade é reduzida são tomadas medidas para reduzir prováveis consequências do risco tem algumas pessoas próximo vamos tirar essas pessoas de próximo da 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 operação né é uma ação você pode tá me chegando você vai voar por cima tem um carro estacionado você pode pedir para tirar o carro tá fazendo inspeção de uma uma torre de telecomunicações tem um carro estacionado você vai passar por cima do carro pede para tirar o carro você tá reduzindo o risco certo e tem a segregação que é uma ação é que a tomada para isolar os efeitos das consequências do risco ou para estabelecer uma redundância para proteger contra esses efeitos né então então você pode aqui na segregação entendo por exemplo que você com aquela grade que a gente coloca para poder fazer uma demonstração de um drone uma coisa no ambiente fechado né você tá segregando ali o risco a pessoa tá dentro daquela aquela daquela área ele tá a sujeito risco as pessoas estão fora assistindo já não estão na quem tá dentro é o piloto então se já fez uma segregação né se isolou os efeitos nem consequências desse risco certo então você tem aí prevenção redução ea segregação dos riscos por fim é ela seria tratar dos dois últimos assuntos abordados que é o sistema de gestão de segurança operacional sgso é um sistema que os aeródromos devem adotar da aviação tripulada mas eu entendo estudando um pouco sobre ele né que tem muita coisa ali que pode ser aplicado para uma um operador remoto é um operador de aeronave remotamente pilotada não é um operador de RPA ou um piloto né autônomo vamos dizer assim porque ele passa por um procedimento onde é feito avaliação de vários com muito critério de vários aspectos relacionados à segurança operacional muitas vezes obviamente focado em um aeródromo mas se você parar pensar a situação do rp às vezes até mais crítica porque um aeródromo é um ambiente controlado nós muitas vezes normalmente temos que fazer voos em ambientes não controlados não é uma hora você tá fazendo um voo e no aplicação de uma plantação você tem pilotos da aviação agrícola outra hora que tá fazendo uma inspeção no ambiente industrial você tem ali trabalhadores um ambiente completamente diferente outra hora você tá voando uma plataforma marítima é uma condição completamente adversa novamente já tem um outro que tá fazendo a inspeção de uma fachada predial né com prédios e embaixo pessoas transeúntes e carros então como que você vai tratar isso é sempre partir do princípio que você tá fazendo isso de forma regular né você deve escrever então a ou se ter sistema faz com que você gere um manual né você gere procedimentos para poder mitigar esses riscos e garantir a qualidade da sua da sua operação qualidade no que no que se trata de segurança né bom então você tem quais são os seus componentes né você tem escopo com aqui já entra na parte mesmo na estrutura acho que não é tão primordial né fala de responsabilidade contra as responsabilidades designação de membros de membros lado responsáveis pela avaliação identificação de incidência de condições inseguras né então tem uma série né como se fosse fazer um paralelo não a iso 9.000 aí só que para a segurança operacional de aviação tá certo e outra parte como que você comunica isso né e aí por fim aí também o último tema né com relação a a a checklists né então algumas recomendações né de checklist você tem dois tipos de para realizar dois métodos para realizar o checklist né o do list não é esse método consistir na você lê os itens do checklist e depois configurar a aeronave e o challenge e responsa nesse você configura depois de memória depois você vai no checklist e confere se está certo né os principais erros no uso de checklist né que não usar o checklist não realizar o cross-check né é levar vários ler vários itens juntos então sair passando o checklist sem efetivamente e pontuando item a item né e aí você pode se perder né e importante aqui são as recomendações para a elaboração do uso de checklist quais recomendações são as escolher o melhor momento né para realizar o checklist que existe a menor chance de extração utilizar o movimento com o braço e os dedos então está fazendo checando um painel o seu é ground station essa estação de controle você utilizar a movimentação dos braços para checar o que você está chegando né para te trazer a atenção para aquilo dali evitar distrações na ao responder a a verificação não usar somente os termos gerais tipo ajustado checado mas falar qual que é o item a o ajuste aqui é 120 graus não é o asimuth desse voo 120 né a não ajustado mas efetivamente se tal altitude a são 400 pés né que eu vou voar e no caso de interrupções não se deve guardar o check list pois isso aumenta a chance né dele não ser completado então tem que garantir que você volte e complete ele de alguma forma né dividir um check list dividir check list muito longos então não fazer check list muito longos que também te leva a distração te leva a cometer erros né colocar os itens mais críticos no início da lista desse check list né sequenciar os itens de de acordo com a ordem geográfica do posicionamento dos mesmos né isso pode ser no ground station você checando vários parâmetros tem uma sequência né pode ser lá no sentido do relógio algo do tipo duplicar o final do do item do final da lista itens que possam sofrer alteração por conta de novas informações no meio né e adicionar o item complete ao final de todo check list para proporcionar a conclusão oficial do check list ou seja check list foi efetivamente concluído e passado por todos os itens então é esse é o último assunto né que foram que foram tratados na segurança operacional agradeço muito a vocês pela pela dedicação né pela atenção a disciplina espero que tenha sido útil para você a segurança é algo que a gente deve levar com bastante seriedade né e e me coloca à disposição para tirar qualquer dúvida de qualquer um de vocês ok através do seu estou continuo no grupo dos seus de whatsapp tá qualquer coisa só me passa um e-mail e também algum aluno quiser precisar de um orientador para algum tema relacionado a esse assunto pode contar comigo estarei à disposição para orientar no tcc não mais muito obrigado desculpe talvez qualquer qualquer esclarecimento que não tenha ficado muito 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 claro pra vocês né e desejo uma boa noite e um ótimo encontro presencial aí pra amanhã não é pra sábado ok um abraço e fiquem com deus